e aí a galera já se inscreve no canal belê para não perder nenhum vídeo é aperta o sininho e olha lá é tráfico intenso galera não para de passar busão todos temos que passar dentro daquela água lá tá vendo então daqui a pouco nós estamos lá e olha só que legal e aqui e a ponte quebrada é top demais hein e olha aí aqui dá para passar para descer e vamos lá então e vamos no ver e vamos lá a galera e vamos dar um ré é top demais hein valeu galera por você tá assistindo o vídeo tá bom e é nóis e deixa eu deixar aquele caminhão passar e ó eles vêm muito rápido olha lá ó eles não freio ó e aí Galera, dirigir de ré De costa É difícil, viu Olha lá, nós passamos dentro da água Olha lá, bateu Nossa, e agora? Ainda bem que saímos Ainda bem que saímos Que não tem o que fazer Tem que ir salvando Olha lá, a filha que tem lá atrás Galera, galerinha Vai até suando Espero que o tráfico fique lá Pra mim ir de boa Aqui galera, tem muita árvore Então Parece que vai travando É muito cenário Tem que tomar cuidado aqui Olha lá Já chegou as poças Olha lá, os caminhões vêm vindo A estrada mais difícil que tem galera É transamazônica Olha lá, os caminhões vêm vindo Olha lá Olha lá Que legal Estamos em cima da ponte Tem que subir na pressão Aqui galera Senão aqui galera Senão não sobe Olha lá, os caminhões vêm vindo Olha lá Olha lá Olha os amolejo que tem Olha os amolejo Olha que é da poça d'água Cada pancada, galera Eu fico tenso, galera É nóis Você tá doido Olha lá atrás a fila de caminhão Aqui acabou as poças Mas ainda tem bastante tráfego na frente Música Vamos lá. Vamos lá. Pronto, chegamos no asfalto. Ainda bem. Olha só. Vamos dar uma parada aqui nesse posto, para abastecer. Galera, hoje nós estamos com esse caminhão. Ó, altas horas e olha só os pneuzinhos. Que legal, hein? Olha lá por dentro. É top demais. Bem legal, né?